A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículo 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo e depois tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez aquilo que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, são servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Caríssimo irmão, caríssima irmã, de si mesmo Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. A nós, ele conta essa história de um empregado, um servidor que deve cumprir a sua obrigação. Coloca-nos então diante do próprio Deus para que digamos e assusta-nos esta palavra, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A carta de São Paulo aos Filipenses, diz que Jesus se desapegou da sua condição com Deus, se despojou, tomou a condição de escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Afinal de contas, quem serve e quem é servido? Servos inúteis ou servos que têm valor diante de Deus? Na medida em que eu sou capaz de colocar-me diante de você, dizendo, sou apenas um servo, o valor deste servo vem de Deus através de você. E aí nós criamos a reciprocidade do amor. O relacionamento nosso devia chegar ao ponto em que eu quero dar a vida por você e você dar a vida por mim. Nesta reciprocidade do dom, nós deixamos de ser servos úteis ou inúteis e nos tornamos irmãos, filhos, pessoas amadas. No entanto, é preciso ter a coragem de dizer, fiz apenas a minha obrigação. Quem nos valoriza mais é o próprio Deus. E nós uns com os outros, em nome do próprio Deus. É palavra de vida eterna. Amém.